E tem mais matéria no Amazônia S.A. para você, feita com muito carinho, sempre com a produção cuidadosa desta agência S.A. Comunicação e Negócio, super especial, confira. A Jorge Cosméticos recebeu Tânia Palomares, química da Tuon Cosméticos, que apresentou em Rio Branco os lançamentos 2013 da marca, o Lise Effect e Safira, para os profissionais da área em Rio Branco. E o Hair Stiles Ian Caetano foi conferir as novidades. Gente, a Joelma não para. A Jorge Cosméticos está trazendo mais um grande evento para a cidade de Rio Branco. Isso é verdade, você falou muito bem, um grande evento, pelo tamanho da responsabilidade que está sendo marcada por esse evento que nós estamos fazendo, Estou com o prazer de receber em Rio Branco pela primeira vez a Tânia Palomares, junto com o seu Fernando Tuon, que trouxe para a gente uma novidade ímpar, uma coisa que realmente estávamos necessitando. Está sendo um sucesso, sabe, 100%, casa cheia, casa cheia mesmo, como vocês vão estar vendo. A Jorge Cosméticos tem uma preocupação de profissionalizar. Qual é a dica que você dá e a importância que a Jorge Cosméticos tem? Nossa, essa importância é realmente muito grande. Nós damos valor para o profissional cabeleireiro. Para você ver, eu nunca tive um químico, um formado, um responsável pelos produtos, pelos princípios ativos, explicar o porquê. A Jorge Cosméticos tem todo um carinho. A preocupação não é vender produto, e sim como o produto é utilizado, se vai trazer realmente esse benefício para o profissional, para o cliente. Benefícios quais são esses? Principalmente, não vou mal. Pelo amor de Deus, não precisamos morrer para ficarmos bonitas. Isso é verdade. E aí a Jorge Cosméticos tem todo um carinho. Então qual é a minha dica para você, profissional da beleza, que está em casa, não nos conhece, nunca fez um evento, um treinamento conosco? Vem aqui na Jorge Cosméticos, faz seu cadastro, se atualiza. A gente não quer só vender. Vender é consequência de um excelente trabalho, mas se a gente dá o valor que você merece e acompanhar o pós-venda. Teve dúvida? Traz para a gente. Você não precisa ficar com essa dúvida com você, nem o cliente. Vem para a gente e a gente resolve. Temos uma equipe preparada, eu tenho seis técnicos preparados para resolver qualquer problema. E eventos de dois em dois meses, isso sempre eu tenho na empresa. Quais são os próximos eventos, os próximos cursos que a Jorge Cosméticos vai estar oferecendo para nós, profissionais? Legal você falar isso, porque a gente foi firmado aí, estamos fazendo dez anos esse ano, isso acontece em julho. E aí, assim, eu quero dizer para você que está em casa, a Jorge Cosméticos não vou revelar, porque eu estou montando uma grande festa, uma inauguração do nosso ponto, hoje a nossa sede própria. Então isso aí vai marcar um evento para parar a cidade. Vou parar. Então todo mundo vai ter que reconhecer o profissional e nos olhar com outros olhos. E aí, dentro disso, vai vir realmente outros aperfeiçoamentos, como o mega ré, a parte de toda uma parte de escova progressiva, estamos trabalhando bastante com isso. E a grande ideia, vai ter uma festa na nossa sede própria de dez anos. Me aguarde. Nossa, eu vou aguardar ansioso por isso. Tânia Palomares, química responsável da Tuom. Explica para a gente o que você veio mostrar para os nossos telespectadores hoje. Bom, a Tuom veio dois dias na cidade, fazer uma reciclagem com todos os profissionais. Então estamos aqui desde ontem, reunimos mais de 120 profissionais, a fim de trazer as novidades deste ano, que inclusive são tendências. Um produto exclusivo, que é o nosso, Safira, um produto para pigmentação violeta, para neutralizar os efeitos dos cabelos amarelados e trouxemos também uma progressiva com essa mesma proposta. E essa progressiva, uma pergunta que não quer calar, tem formol nela? Não, nós não trabalhamos. O formol realmente é banido e proibido pela vigilância sanitária. Tem uma outra tecnologia, que é uma cisteína modificada por um ácido, e assim a gente consegue o efeito de redução temporária. Quais são os tipos de pessoas que pode estar usando? Lactantes, gestantes, crianças? Ela não tem nenhuma contraindicação, né? Então ela não tem nenhum efeito contrário. Então desde mulheres gestantes, crianças, a partir de 11 anos a gente recomenda, porque tem todo um processo mecânico de escovação, mas não tem nenhuma contraindicação. É um produto seguro e eficaz. Sobre a linha da Safira, o que ela representa na linha Tuom hoje? Bom, ela tem uma grande representatividade em função das loiras não quererem um tom indesejado que é o amarelo. Então ele vem com uma tecnologia de pigmento violeta, uma pigmentação sobre a deposição no fio de cabelo, e a gente consegue neutralizar esses efeitos tão indesejados, e consegue um louro bege, um louro bem matizado, e obviamente que requer também uma manutenção disso. Então você fez o tratamento no salão, é importante que você leve a manutenção para casa e dê continuidade no tratamento. A linha de manutenção da Safira é tão somente um shampoo e uma máscara hidratante, com os pigmentos violetas que fazem a matização instantânea. Eu também fiquei sabendo de outro tratamento 3D, que vocês estão lançando também. Trouxemos em primeira mão aqui para o estado do Acre, uma hidratação com análises quantitativas, através de laboratórios reblados lá em São Paulo, que comprovam que hidrata por até 72 horas, ou seja, quando você aplica o produto, você tem esse efeito por 72 horas, agindo no cabelo, e 40% mais hidratante. Então a gente tem reposição de água, lipídios, numa região como o Acre, onde a gente tem uma umidade relativamente alta, um sol muito quente, é importante manter os cabelos hidratados toda semana, ou a cada 15 dias, no máximo. Essa é a minha recomendação. E hoje o cosmético realmente não vai.